Oi gente, tudo bem? Parece meio desfocado, né? Enfim, foca aí meu bem. Ah, focou. A bagunça lá atrás, ainda estamos com uma baguncinha bem grande aqui. Tem quase duas semanas que a gente se mudou. O quarto tá ótimo, tá perfeito. A cozinha também, a sala foi a primeira a ficar arrumada. Ontem eu arrumei o quarto onde vai ser o quarto do bebê, mas o quarto dos perfumes eu deixei por último e tá uma mega bagunça aqui. A única parte arrumada é essa aqui que eu tinha arrumado junto com vocês, né? Porque vocês me motivam a arrumar, mas esse resto aqui tá tudo sem arrumar e de hoje não passa. Eu vou arrumar tudo hoje e vocês vão arrumar aqui junto comigo. Ó gente, comprei esse poliflu aqui, porque aquele lá que eu comprei no extra não tava dando não. Enfim, eu vou limpar tudo aqui primeiro pra depois colocar os perfumes, por isso que demora. Pra pelo menos eu ter a sensação de que tá mais rápido, eu limpei essa parte aqui e já vou começar a colocar os perfumes. Depois eu parto lá pra cima, que se eu for limpar isso tudo primeiro, vai demorar muito. Gente, porque desde o início eu quis separar sozinha meus perfumes, sem a ajuda de ninguém. Olha no início, quando eu tava separando sozinha, como que ficou. Todos os da Sacrato aqui, muito mais fácil de arrumar, eu não preciso ficar procurando onde tá Sacrato, entendeu? Todos estão aqui, então rapidamente eu vou arrumar Sacrato aqui. Os da In The Box também estão todos juntos rapidamente, eu vou arrumar aqui, entendeu? Eu acho que eu vou deixar as partes de cima pros importados. E esses aqui que é de fácil acesso, eu vou botar os inspirados, que eu uso muito mais do que importado, né? Bom, gente, todo mundo tava pedindo pra eu colocar a câmera assim e mostrar enquanto eu tô arrumando aqui. Eu acho que a imagem não vai ficar muito legal, até porque a janela tá aqui, então eu tinha que filmar daqui pra cá, pra pegar a claridade da janela. Eu tô filmando contra a luz, quer dizer, não sei. Enfim, eu tô filmando de um jeito que não é pra filmar, tanto que a imagem não fica muito legal. Mas não tem como eu filmar de outro jeito, porque o armário tá virado pra cá, mesmo lado da janela. Mas vamos lá, eu vou começar a arrumar aqui e vocês vão vendo. Aqui eu tô arrumando Sacrato. O que acontece? Eu vou ter que limpar perfume por perfume, porque algum deles... Gente, eu tô de pijama. Algum dele entornou, não sei qual foi, algum deles. Eu acho que foi inspirado no Jador, acho que foi esse aqui. Porque tá cheiro de Jador aqui pra tudo quanto é canto. Então eu vou... Uh, meu Deus! Vou cortar não. Vocês vão ver do jeito que tá certo. Então eu vou ter que limpar. Porque melecou todos os meus perfumes. Todos eles estão escorregadios. Eu poderia não limpar agora. Mas se eu não limpar, em algum momento quando eu for pegar, ele pode escorregar da minha mão. Porque estão molhados. Enfim. Então eu vou demorar um tempinho. Porque esse daqui eu vou ter que limpar um por um da Sacrato. Gente, eu acho que só esses de cima que ficaram melecados. Os de baixo não, eu acho. Porque eu tô pegando eles e não tá com nada. Então já vou começar a colocar aqui sem limpar. Porque, ó, bem mais rato. Como essa caixa aqui, ela é toda de sacanato. Fica bem mais fácil de arrumar. Uma coisa ali, eu tô colocando os que são com frascos. Assim, foscos, pra um lado. E os que são com frasco, translúcido, pro outro lado. Mas todos eles são sacratos. Não tem diferença nenhuma. Eu que tô preferindo arrumar dessa forma. Só pra ficar esteticamente mais bonito. Cada caixa que fica vazia, pra gente jogar fora, é um alívio. Então essa daqui, ó. Foi isso. Ó, gente. Sobrou um mega espaço aqui. Sacrato. Tu pode me mandar mais perfume, porque agora eu tenho espaço pra guardar. Ó, sobrou um mega espaço aqui. Então pra não ficar assim. Acho que eu vou colocar aqui assim. Pronto. Agora vamos pra parte de cima. Que é a parte que eu acho que eu vou colocar in the box. Gente, eu ia colocar in the box aqui. Mas eu vou colocar TV Cosméticos. Porque a caixa da in the box tá servindo pra segurar o celular ali. Porque eu não tô com suporte. Então a caixa da in the box tá apoiando... O celular tá se apoiando na caixa que tá cheia de in the box. Se eu tirar, não vou conseguir filmar pra vocês. Então eu vou colocar TV Cosméticos aqui em cima. Não sei se vai caber pro meu vídeo pra TV Cosméticos. Olha como são grandinhos. Flora de cerejeira. O meu outono antigo. Que tinha cheiro de maçã vermelha. Inverno. O primeiro inverno que foi lançado... Não, foi não. Foi. O primeiro inverno que foi lançado. Tinha cheiro de chocolate com morango. Agora, o inverno da TV Cosméticos tem cheiro de... Tem cheiro de pink sugar. Melão. Ah, eu amo esse perfume. Foi descontinuado, mas é uma delícia. Secret Fresh Summer. Nossa, há muito tempo que eu não uso. Ele rende muitos elogios. Tem um cheirinho de limão maravilhoso. O outro outono, o primeiro que foi lançado também. É porque eu tenho na embalagem... Ah, não. É. Esse é o primeiro que foi lançado. Esse tem cheiro de pera. O primeiro que foi lançado. E esse tem cheiro de maçã vermelha. O segundo que foi lançado. Agora, esse último que foi lançado... Tem o cheiro do Anson Lanz da Guerlain. 65 primaveras. Que tem o cheiro do Seed by Chloé. O primeiro primavera que foi lançado. Que tem o cheiro... Que lembra flores de brancas com violeta. Maravilhoso. Na bem-rende muitos elogiosos. Brisa leve. Tem o cheiro do... Chloé Love Story. Amo. Açúcar rosa. Que era o Pink Sugar. Agora o Pink Sugar. É o inverno. Carol 15. Que é inspirado no Buda Verão. By Carolina Rio. Verão. Descontinuado esse verão aqui. Ele tinha cheiro de maçã verde com hortelã. Cheiro de Infância. Permanece no cheiro desde quando foi lançado. Candy Baby. Descontinuado. Sensual Explosion. Inspirado no Linter D. Amo. Love Poison. Inspirado no Hypnotic Poison. Ou The Toilete. Inspirado no Frescor de Moça Descontinuado. Nossa. Tem que ter os médicos pelou quase isso aqui tudo. Eu acho que ainda tem mais. Tem os novos, né? E tem os pequenininhos aqui também. Eu mesma nem estou aparecendo. Peraí. Ó. O Outono pequenininho. Primavera. Flor de Cilejeira. Verão. Eu vou pôr aqui assim. Tem as miniaturas lá no site do TV Pelo Médicos também. Mais uma caixa vazia. Adoro. E vamos para o próximo agora que eu vou preencher esse lado aqui. Provavelmente eu vou preencher aqui com o Nuan Cielo. Porque eu tenho alguns perfumes da Nuan Cielo que são daqueles de garrafinho. Então eles são bem maiores. E eu não sei se caberia aqui. Então acho que eu vou pôr aqui. Peraí. Entenderam, gente? Ó. Aqui é a janela. Se eu filmo assim... A imagem fica ótima. A bagunça. Mas se eu filmo assim... A imagem não fica tão boa por causa da claridade da janela que eu não estou aproveitando, né? Mas aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Sacrato aqui embaixo. TB Cosméticos aqui em cima. Muita gente falando para pintar o armário de branco. Porém eu acho ele lindo assim. Os dos quartos foram pintados de branco. Mas esse aqui não pretendo. E sem falar que o perfume fica ainda mais no escuro. Eu achei perfeito. Então não. Algumas pessoas até falaram também para eu colocar luzes, né? LED. A gente sabe que isso faz mal o perfume. Então não pretendo também. A não ser que eu coloque só para acender no momento de gravação. Porque eles no escuro assim, ó. Eu fico mais tranquila. Sabendo que eles não vão estragar. Gente, não couberam todos os perfumes dentro daquela caixa. Então tinha o Multistobê Cosméticos soltos, ó. Sonhos de algodão. Melancia verão. Que é inspirado no Calvin Klein. One Gold. Cupcake. O inverno que tem o cheiro do Pink Sugar. Então esses aqui... Eu estou encaixando aqui agora porque eles não estavam naquela caixinha. Provavelmente eu vou achar mais. Assim como das outras marcas também. Eu não estou achando a caixa da Nuance Cielo. Então enquanto isso eu vou arrumando os in the box. Ó, essa crata aqui no meio da in the box. A gente vai arrumando conforme vai encontrando. Por isso que é bom os donos mesmo dos perfumes arrumar. Porque, né, a gente sabe identificar que aquele não é ali em cima. Vai colocando tudo no lugar certo. A ajuda é bem-vinda. Mas tem momentos que só a gente mesmo. Por mais que seja cansativo. Pra gente conseguir colocar tudo no lugarzinho. Tem que ser só a gente mesmo. Ou alguém que entenda, que saiba diferenciar e tal. Pra colocar no lugar certo. Ó, aí tem os novos perfumes da TB Cosméticos. Que mudaram de embalagem. Ó, o Melancia. Eu vou trazendo pra cá também aos poucos. Eu achei que eu tinha feito uma caixa só pra in the box. Mas eu não tô achando. Então eu tô achando in the box assim, meio solto por aqui. Tá vendo? Ó, eu tô apoiando o celular aqui. Pra conseguir me filmar aqui. Então se eu uso essa caixa... Ah, in the box tá aqui. É, in the box tá aqui, tá certo. Se eu uso essa caixa... Eu não vou ter onde apoiar o celular. Então eu queria colocar no ancial. Não vai dar tudo isso de in the box. Então eu boto metade in the box. Metade no ancielo. Porém... Não estou achando a caixa com no ancielo aqui, gente. Porque ainda tá uma baita de uma bagunça, né? Gente, depois eu tenho que fazer uma outra gambiarra aqui. Pra apoiar o celular. Porque eu não tô achando no ancielo em lugar nenhum. Talvez esteja em outro cômodo da casa. Não sei. Então eu não posso ficar perdendo tempo. Senão daqui a pouco me dá preguiça, me dá fome. E aí depois que eu como dá preguiça. E eu preciso arrumar isso aqui. Então já que a caixa da in the box tá aqui na minha cara, é a in the box que eu vou arrumar. Aqui. Agora. Até que eu consegui fazer uma leve gambiarra. Que dá pra vocês terem uma noção de como eu tô arrumando. A in the box tem dois frascos. O frasco antigo, que eu ainda tenho. E o frasco novo, que é esse aqui. Então eu vou tentar colocar pra cá o frasco novo, pra cá o frasco antigo. Esse é o frasco que eles usam na... Que eles usaram na versão que eles criaram, né? Não é inspirado. É... É criação própria da marca. Ó, masculino. Inspirado no Miss Dior. Black Flower. Pondo tudo aqui. Cherry Bush. Inspirado no Coco Mademoiselle. Esse aqui é mais masculino. Eu poderia separar. Acho que o menino é mais masculino. Mas acho que o Dark Love, que eu amo. Eu quebrei ele na mudança, gente. Podia ter quebrado qualquer perfume. Menos o meu Dark Love, que eu amo. Olha aqui. Mas, como não atingiu lá dentro o líquido. Eu vou continuar usando. Só com cuidado, porque aqui tá cortando. Eu derrubei ele sem querer. Inspirado no Angel Music, que eu amo. Aí, aqui tem no frasco antigo. The Blue. Inspirado no Blue de Chanel. Que é o favorito do meu pai. Temos aqui. Temos aqui. Kate Parfum. Um da Sacrato, ele perdido, que eu vou pôr aqui. In the box. Tem mais da Sacrato, ó. Um da Sacrato, ele perdido. E eu tô pondo pra cá. Porque os práticos eram meio parecidos. My Chance. Inspirado no Chance da Chanel. Scandalous. Inspirado no Scandal. De John Paul Gautier. Inspirado no J'adore. Miss Flowers. Nossa, faz tanto que eu não usei. Esse eu vou botar até pra frente. Pra ele não utilizar. E esses três aqui. Belle Femme. Dark Water. Lanoui For Her. Então, vou pôr assim. Que ele vai ficar lá pra frente. Eu acho que não acabou. Eu não devo ter conseguido colocar todos os in the boxes ali. Que eu acho que não acabou. Eu acho que, ó. Tem com certeza o meu laranjinha. Que é o Fusion Enigmatic. Que eu tanto amo. Que não tá aqui. Eu tenho que pôr aqui. E eu acho que tem outros também. Aí eu vou acrescentando depois. Mas na caixa. Que é em the box. Não tem mais nada. Mais uma caixa pro lixo. Gente, achei a caixa de não ser. Olha com que eu estou abrindo as caixas. Que eu tô com preguiça de lá buscar a tesoura. Isso faz mal. Com certeza. Não tô mandando esses pedidos não. Tá bom com isso aqui mesmo. O que foi? Ó, gente. O meu selo tem coisa pra caramba. Vou dar uma viradinha pra lá. Porque é lá que eu vou pôr. Ó. Harmony. É o patrão. Acho que eu vou dar uma limpadinha. Enquanto eu vou pôr ali. Eu acho que esses aqui eu não limpo. Eu acho. A no anselo também. Eu tenho de diferentes frascos aqui. Então, ó. Flame. Eu vou tentar colocar. Separado. Lumiere. Eu acho que o meu selo tem muito. Eu acho. Porque não vai caber tudo ali, não. Sweet Wine. Que eu tanto amo. Inspirado no Cibai. Jorge Armani. Esse aqui é o Peer and Vanilla. E esse aqui é o Vanilla. Eu acho mega forte. Pro frio mesmo. Vou botar. Com certeza ser muito mais. Tem que achar outro. Mas aí, ó. Eles tem também nessa embalagem aqui. Que eu acho linda. Mystic Fairy. Eu vou colocar aqui. White Rose. Midi. Nem sei se é assim que você fala, gente. Evodia. Majestia. Acho que não tá ficando muito bom pra vocês enxergarem o branco, né? Pra dar claridade. Moriá. Ó, já preencheu tudo ali. Fairy. Mais uma caixa vazia. Uh! Tem outra caixa ali que deve ser no Ancielo. Peraí. Esqueci de mostrar pra vocês que dá. Desse maiorzinho. Eu só achei esse por enquanto. Rami. Quem é inspirado nesse candle de Jean Paul Gaultier. Peraí. Gente, aqui. Eu tô vendo Parfum Perfumes. Tá uma mistureba aqui. No Ancielo coube aqui em cima. Então eu vou colocar embaixo Parfum Perfumes. Que foi o que eu achei nesse momento. Parfum Perfumes eu também tenho muito. Algum entornou. Que eu tô sentindo. Algum entornou aqui. Mas eu vou limpando. Eu tenho alguns aqui da Primacial também. Que eu vou colocar. Parfum Perfumes. Esse aqui é o Skin Night. Já do Skin by Night. Eu gosto muito do Parfum Perfumes. Eu tenho alguns no frasco grande. Alguns no frasco pequeno. Então eu vou ser colocando aqui organizadinho. Ó. Isso aqui é o Ancielo. Já achei as garrafinhas do Ancielo. Vou colocar aqui. Ó. Candy. Duas. Absoluta. Honora. 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 Não sei se ficou legal aqui. Ou se é melhor por no canto. Acho que eu vou deixar ali mesmo. Aqui tem mais do Ancielo. Sabia que tinha. Ó. La Hermosa. Loveli. Inspirado no Love Chloré. E acho que não vai dar tudo aqui. Vou tirar esse creme da Invidorça aqui. Primacial. Nem tô dando pra ver, né? Porque a caixa é pela frente. Não tá chato, não, gente? Ficar assistindo isso. Eu tô filmando e vocês tão me pedindo. Acho que tá ficando chato. Não. Mais uma caixa da Zine. Primacial. Primacial. Então, com certeza tem alguma outra caixa. Já achei. Da Barca Perfumes. Tem muito mais de perfume da Barca Perfumes aqui. Última caixa é dessa. Mas não achem que tá acabando. Que ainda tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pelo menos umas dez caixas de perfumes. Não dessas aqui. De outras. Pera aí. Gente. Tipos. Eu tenho alguns. Eu não acho que dá pra pôr aqui. Porque eu não tenho tantos assim. Tenho mais a linha quente. Então, os tipos eu vou pôr aqui. Como a gente não tava com tanta caixa, aí alguns ficaram em caixas misturadas mesmo. Ali embaixo é tudo Parfum Perfumes. Tipos, ficou ali. Vou pegar essa toalha. Eu vou só passar por cima. Pra fazer esteja um pouquinho de poeira. E aqui embaixo tá com perfumes que eu vou completar aqui. E já. Mais uma caixa. Acabou. Eu vou afirmar pra vocês como que ficou. Porque agora tá ali praticamente todos os meus inspirados, né? Só faltou burlesque. Que eu tenho que achar por aqui. Mas, ó. Praticamente já arrumou, né, gente? Senão esse vídeo ia ficar muito longo. Eu faço um outro. Se vocês não estiverem achando muito chato. Mostrando como que ficou o final de tudo. Mas, ó. Por enquanto. Tá assim. Tá? Acho que eu vou fazer isso. Vou finalizar aqui. Vou mostrar como que tá. Mais ou menos. E depois eu faço um vídeo com um tour. Mostrando como ficou mesmo. Porque arrumando, gente. Vai demorar muito. Não sei como é que vocês não acham chato. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha. Deixa a sugestão aqui. Luma, você tá arrumando errado. Bota de outro jeito. Que eu gosto de ouvir sugestões de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Por enquanto ficou assim. Mas ainda tô arrumando. Do outro lado, vocês já viram. Essa mesa aqui também tá cheio de tranqueira. Que eu tenho que mexer. Mas ainda falta bastante caixas.